Salve, salve galera do balaio. Hoje o nosso bate papo é com o cantor, compositor, produtor, o violeiro Miltinho Edmerto. Tudo bem Miltinho? Tudo bem querido, prazer estar aqui no balaio. Bom, é uma satisfação nossa Miltinho e a gente agradece essa oportunidade de levar um pouco da sua história pro pessoal do balaio. Eu que agradeço. Bom Miltinho, você é paulista de Mirandópolis e em relação a música você sempre foi autodidata. Você pode falar um pouco desse início do movimento com a música, onde vem a paixão da viola? A viola na região que é macia, a cidade de Mirandópolis é a divisa com Andradina, Ilha Solteira e é bem na divisa com Mato Grosso do Sul. São São Paulo com Mato Grosso do Sul, ali bem ao lado tem o Triângulo Mineiro, que é muito rico também em viola. E tem o estado de Goiás, que na época não tinha o sertanejo do Rio de Janeiro, era tudo caipira. É um berço de música caipira. Então são quatro estados que juntaram, sem contar um monte de gaúchos e nordestinos que tinham. Então são muitas influências que a viola traduz essa mistura aí de um monte de coisa, porque a viola é muito rica. Por exemplo, você foi envolvido com uma miscelânea de cultura popular. Exatamente. Lá é um berço, até hoje ainda é rico, uma diversidade musical muito grande. Então a viola é conhecida apenas como música caipira aqui no centro-oeste, mas no nordeste é o instrumento principal dos retentistas, muito antes da sanfona virar um instrumento brasileiro importante, a viola já... Com certeza. Bom, você é reconhecido pela crítica como um dos violeiros mais completos do Brasil. Mas, além da tradição nova viola caipira, você tem destaque no Corpo Pé de Serra, na beca ali pelo MPB, e também tem composições de cultura popular, da qual você é pesquisador, não é isso? Qual que você define o estilo musical do meu time? Então, essa crítica que diz que eu sou um dos mais completos é justamente por eu não ser nem só caipira, nem só nordestino, né, porque eu fui um dos primeiros a introduzir músicas como o Bolero de Ravel, o Hino Nacional Brasileiro, o Trenzinho do Caipira, que são músicas clássicas na viola caipira, tocar samba na viola, composições minhas foram gravadas por artistas muito diversificados. Então, é uma maneira de utilizar a viola como um instrumento universal, além de ser regional, mas de uma maneira universal, uma leitura diferente da viola. Bom, você mencionou a questão das suas composições, você também é reconhecido pelas suas composições, já foram gravadas por destaques da música brasileira, né? Maria Bethânia, Maria Gadu, a banda Vinte de Pé, Sérgio Reis, Fala Mansa, entre outros, né? Exatamente. Se você fosse para destacar uma dessas músicas gravadas por esses artistas, qual que você destacaria por ti? Então, eu vou destacar uma que foi gravada pela banda Bicho de Pé, e hoje está a Janaína Pereira, cantora da banda, está até fazendo carreira solo, ela começou com o Minha Back vocal, e a gente voltou a fazer show juntos também. E essa música também foi gravada pela Maria Gadu, que é o Anjo de Guarda Noturno. E quando eu peço proteção, não é só pra fugir do ladrão, nem pra me esconder na igreja, eu quero é que Deus nos proteja, das dores do meu coração. Essa música toca bastante nos forrós também, e com a versão do Edadu já virou uma coisa mais MPB, né? É, com certeza. Vai ser muito linda, né? Olha, muito bom. Obrigado. Bom, essa fotografia são cinco cedeiras, né, Miltinho? A gente tem aqui o Viola que fala, de 97, Como alcançar o Estrelo, de 98, o forró do Miltinho de Berto, gravado em 2000, feito brasileiro de 2003, e o forró de Viola de 2016. Exato. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho mais recente, o que a gente pode encontrar no forró de Viola. São composições suas? Tem parcerias? 90% são composições minhas. O diferencial é o seguinte, que antes, você pode ver que há uma distância entre o último disco, o penúltimo disco e o último. Por quê? O último disco que eu fiz antes desse forró de Viola foi pela gravadora Bril Music, que foi comprada pela gravadora Universal, antes da internet falir todas as gravadoras. Quer dizer, eu acho até bom isso, porque era um monopólio, sempre foi uma máfia, sabe, tem que pagar jabá para trocar nos lugares. E as gravadoras praticamente hoje só fazem o que é muito pontual. É uma pena parar de investir em artistas inéditos. Aí eu montei meu estúdio, de 10 anos para cá, eu montei meu próprio estúdio, que é um estúdio móvel, que faz, além dos meus CDs, faz CDs de outros artistas que eu tenho interesse em gravar, e faz documentários de audiovisual, e a gente resgata a cultura caipira. O CD Forró de Viola é onde eu mostro mais o forró bem tradicional na Viola Caipira, mas ao mesmo tempo tem o Anjo de Guarda do Turma, que é uma música universal. Então eu preservo vários sotaques regionais, os seus dialetos, mas sempre com a minha característica, que é universalizar a música. Eu já tinha um grande poeta, escritor, que dizia, cante sua aldeia que estará cantando o universo. É, com certeza. A frase é muito atual e perpétua, né? É, e para valorizar a cultura é essencial, né? É, com a globalização, que eu chamo de globalização, muito está se perdendo. Você vê que em qualquer lugar, em qualquer estado que eu vou, a globalização é tão grande que todo mundo fala, e aí, mano... Sufoca a cultura do local. Exatamente. Então está perdendo o sotaque, tá? Tanto o locutor de rádio, o apresentador de televisão, o nordestino deixando de falar o nordestinês, você entendeu? Para poder querer falar a gíria que todo mundo fala, para se sentir globalizado. E todo mundo com o cabelo raspadinho, igual. Então eu acho que o Brasil, que tinha que dar exemplo por ser um dos países mais criativos do mundo, para ser papagaio de pirata e ficar seguindo tudo quanto é moda e que o jogador lança em qualquer outro artista famoso, qualquer safadão lança, o cara tem que cortar o cabelo igual e fazer música igual. O que é a moda agora é ser otanejo universitário, todo mundo tem que ser otário e ficar fazendo um sertanejo que nunca se forma. A moda que é pagode, que não é mais o pagode de viola, é pagode samba, que não é mais o samba tradicional, tem que seguir a moda porque a gravadora diz que agora é pagode. Então, o brasileiro tem que seguir a sua criatividade, deixar de ser pirata, macaco que fica imitando os outros, entendeu? Com certeza. Fica a dica aí, né? Valorizar a cultura popular. Claro. E também o que é bom que vem de fora, a música americana, tem coisas lindas no mundo inteiro, só que o Brasil é o que mais produz coisas bonitas e é o que mais consome lixo. Com certeza. Ainda bem que a internet você pode escolher, porque se depender da televisão, praticamente só sobra a TV Cultura e poucos programas das redes abertas. Isso aí. Vamos valorizar a cultura popular, hein? Nessa valorização de uma figura como o Moutinho, é essencial esse pesquisador da cultura para ver com o seu trabalho. A gente tem que brigar. Assim como Inésita Barroso fez a vida inteira, como o Rolando Valdir, como os grandes defensores da cultura, que são poucos. E é por isso que eu vou estar fazendo a sala violada hoje numa casa aqui que tem a tradição da culinária, né? Que é uma baianeira. Hoje, uma baianeira Cion, ontem eu fiz no Santa Tereza. para levar a cultura para um espaço mais acessível, popular, e que em um certo momento aquilo vire um café-teatro. Quando as pessoas vão poder absorver isso, sem precisar ir em um teatro, aquela formalidade. Pode estar ali tomando uma água benta. A cultura popular tem isso, né? A proximidade. Exatamente. Moutinho, o Malais tem presente em uma apresentação na qual você divide o palco com outros dois grandes violetas, que é o Fernando Sodré e o Pereira da Viola. A minha curiosidade, você se reuniu para esse show ou existe um projeto que prevê novas apresentações? Os violas brasileiras, né? Que por sinal, é um show maravilhoso. Então, eles já são amigos, tanto o Sodré quanto o Pereira, já são amigos do Pereira há muito mais tempo. Eu convivo com ele. A gente já tocou esporadicamente. Agora, esse show foi feito, a gente resolveu se unir para mostrar três estilos de viola diferentes, três linguagens, mas que é o mesmo instrumento. E é um projeto que a gente pretende levar para outros lugares, não só de Minas, mas do Brasil inteiro. A gente fez um vídeo promocional para isso e estamos enviando para vários produtores, para SESC, prefeituras, o que tem o diferencial de ser três violetas com estilos diferentes. O Pereira do Norte de Minas, o Sodré, que já é um mineiro mais... Mais clássico na violadeira, mas... Mais moderninho também. É um fovauqueiro na viola. A minha viola, que tem a diversidade da cultura popular, mas também tem a música clássica. Então, essa mistura aí dá uma química interessante para o show. Com certeza. Fica aí a dica do Bavari, porque o show ficou lindo. É o show Violas e Brasileiras. Isso. E o Timão, vamos falar do seu show mais recente, do seu show atual, né? Eu, Viola e Deus. É uma homenagem a Rolando Baldrini. Exatamente. De onde surgiu essa ideia, dessa homenagem? E como foi definido o set list do show? Então, na verdade, não é nem tão recente o formato, né? É que agora eu publiquei ele como Eu, a Viola e Deus. É um formato que eu já faço há um certo tempo, aonde, além de ser uma homenagem a Rolando Baldrini, ele cantou. Eu vim embora e na hora cantou um passarinho Mas cheguei cedinho Eu, a Viola e Deus. Então, é linda essa música. É uma das poucas composições do Rolando. Ele é um grande contador de praus, é fundamental para a cultura brasileira, o programa dele. Ele lança vários artistas, é o meu padrinho televisivo. E também esse universo, Eu, a Viola e Deus, é meio caipira com a viola dele, não necessariamente o caipira, caipira, mas o do interior, aquele tocador do interior que canta as coisas do Brasil. Então, vai ser uma viagem, Eu e a Viola e Deus, uma viagem por várias regiões do Brasil. Passa pelo Mato Grosso, com o senhor, Minas Gerais. Minas Gerais, que é muito rica, ritmicamente falando. O estado de São Paulo. E a gente faz um apanhado, até a viola no destino, tem um pouquinho do forró, vai ter repente. Então, Eu e a Viola e Deus, seria só eu com a viola, mas Deus é que faz a maior parte também. A violera é meio preguiçosa, deixa levado, deixa o que Deus faz. Isso aí. Miltinho, mais uma vez, eu agradeço esse bate-papo, super agradável. Convidar o pessoal aí para se inscrever no canal do Balain. A gente vai deixar também as redes sociais do Miltinho na descrição do vídeo, para acompanhar o belo trabalho do Miltinho. Agradecer também ao restaurante da Baianeira, por essa atividade e essa oportunidade de ter essa atração cultural no Belo Horizonte. Então, isso é a continuação de um projeto que eu fazia com o Clevinho, que é o Dom Clevinho, que é um amigo de muitos anos. A gente fazia no Vila Velha, em BH, quando eu morei aqui. Isso é no tempo que o Aquiles era branco e preto ainda. Então, a gente, na Baianeira, hoje na Baianeira Sion, que é na rua Campanha Esquina com Gramogol, e a partir das nove da noite estão todos convidados lá. É uma casa que vai receber um número limitado de pessoas, mas é justamente a qualidade que nos interessa. Com certeza. Gente, a gente pode terminar esse bate-papo com uma música aí? Com certeza. Tem uma música minha que foi gravada pelo Falamança também e que fez parte da trilha da novela, o Clone. Eu vou fazer ela porque essa música é a que ficou mais conhecida por ter sido a famosa trilha da novela das oito. E é isso aqui. É uma brincadeira. Um casal viajando no ônibus, tentando namorar na última poltrona e o resto do ônibus olhando para trás. Balanço do musão. A dificuldade é o balanço. Balanço do musão. Mas tá no balanço do musão. A gente tá fazendo coisa. O balanço do musão do fuga de da sanfona O que a capada era o braço da corpona Balanço do musão do fuga de da sanfona E a capada era o braço da corpona No fundo do musão eu queria, ela queria Mas tinha um braço do zeno que não podia No fundo do musão eu queria, ela queria Mas tinha um braço do zeno que não podia Esse braço não tem medo Braço não tem mão Braço de viola É braço de violão Não é braço de rio Tem braço de assombração O braço meu bem Era o braço da dona O que atrapalha o abraçar a minha dona O que é? Era o braço da poltrona Lembra aqueles musão que tinha Um braço da poltrona Que não subia Não descia E aquele braço Não tinha uma automática Que ficava dentro do zeno Aí diz o O nordestino Que tudo que não sobe Não desce Não desce Chegando em casa Só eu e minha Madonna Fomos pro quarto Mas estávamos em uma zona Chegando em casa Só eu e minha Madonna Fomos de dentro Pro quarto Mas estávamos em uma zona Ela quis ir embora Eu disse não me abandona Quando a gente ama Não precisa ser na cama Ela chorando Já batiu para o abraço Não dei o passo E o mormaço Veio à tona Veja que não me A risada da sanfona Nós acabamos ficando No braço No braço de outra poltrona No sofá Você pode lembrar Um pouco do short brasileiro Que é um ritmo que tem No Rio Grande do Sul E foi consagrado Pelo grande Luiz Gonzaga O rei do bairro Muito obrigado Obrigado a vocês do balaio Obrigado Tim Tudo de bom sucesso Prazer Valeu pessoal do balaio Fui Tchau 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 Tchau